Vem cantar comigo. Você. Agora o show é por nossa conta. É mesmo. Pietro e Gipe, adiante, amor. Que show. Olha só você, depois de me perder. Veja só você, que pena. Você não quis me ouvir. Você não quis saber. Desfez do meu amor. Que pena. Que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. Você. Ok. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu tive. O sonho que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão. A louca paixão. A louca paixão. A louca paixão. É tarde demais. Que pena. 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 amor. Que pena. Que pena. amor. Que pena. Que pena. Que pena. amor. Que pena. Que pena. Que pena. Que pena.